O sério risco de agravamento de sua saúde é de se reconhecer presentes os requisitos de concessão da antecipação de tutela artigo 250, 273 do CPC, Código Penal Civil precedentes do STF, Superior Tribunal Federal agravo de instrumento a que se nega provimento AG 2007 relator desembargadora federal Maria Isabel Galotti Rodrigues 6ª Turma EDJF1 P217 de 10 de março de 2008 Desse modo, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que a União, o Estado do Piauí e o Município da Parnaíba enquanto gestores do SUS, no prazo de 15 dias adotem as providências competentes a cada um para que seja fornecido ao autor tratamento de reabilitação motora conforme proposta de tratamento apresentada nas folhas 29 e 29 o descumprimento injustificado de tal comando sujeitará os requeridos a multa diária de 500 reais nos termos do artigo 273, inciso 4 do CPC, Código Penal Civil outro sim, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do artigo tal você não vai pagar nada por isso que eu lhe levei para lá, para a defensoria muito obrigado há 5 anos atrás há 5 anos atrás chegou em âmbito federal recorreram até para a justiça federal rapaz, são muito ruins recorreram, eles me ligaram que eu recorrei para Brasília são muito ruins, né? são ruins ai sim, Carlos, o que eu queria dizer para eles se alguém tiver ouvindo dizer que eu estive em Teresina você sabe daquela vez, meus amigos conseguiram me levar por problema de não tratar a cabeça eu já estou sofrendo do coração o médico disse que é atestou que é porque eu não fiz o tratamento cedo o tratamento adequado, né? adequado não tinha dinheiro, não tinha recurso com certeza quando recebeu ajuda, foi quando não teve ajuda, não pôde ir não pôde ir e quem, que é a obrigação de resolver não resolveu se tivesse no dia que nós metemos lá que você foi comigo que nós metemos se estivesse tivesse digamos assim tivesse agido logo eu não estaria com esse problema que estou agora, né? olha a legada do departamento jurídico aí da prefeitura aí da assessoria jurídica não se engane não tem mais outros vocês podem ficar zangados com aqueles outros que vocês já estão já devem ter chegado em molhoso não tem muito ainda que eu tenho levado pra lá é um monte mesmo que eu tenho levado vocês andam comigo não, viu? estou tentando ajudar quem precisa eu sei também que vocês estão na obrigação de você mas pode se preparar pode se preparar